Que o primeiro pensamento pela manhã Seja chamado teu nome, Jesus Que o dia inteiro em meus lábios e coração Seja adorado teu nome, Jesus Cada tarefa, descanso em meditação Seja em tua companhia, Jesus Na alegria conquista o ato são Seja o amigo, o socorro, Jesus Jesus, amado Jesus, desejado De esta noite, enfim, terminar Seja meu último suspiro, Jesus Quando o dia perfeito em mim brilhar Seja a primeira visão, Jesus Jesus, amado Jesus, desejado Jesus, desejado Jesus, desejado Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Jesus Jesus, desejado Jesus, amado Diga a ele Jesus, amor Jesus, amor Deus, desejado Jesus Jesus, desejado Jesus, desejo meu amado Jesus, desejo meu amado Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração